Olá povo abençoado, hoje eu trago para vocês um gostoso frango com abobrinha e com leite de coco natural que vai ficar uma delícia. Aqui eu já tenho o frango temperado, já está aqui por alguns minutos, para pegar todo o poder da gostosura dos temperos, já está com cheiro de comida boa. Olha aí como ele está bonito, aí eu tirei toda a pele, porque eu não sou amante de comer frango cozido com a pele, eu só como com a pele quando eu faço fritinho. Então já está aqui temperadinho, eu temperei esse frango com um bocadinho de coentro, com molhinho de pimenta, uma colherzinha de chá de páprica defumada, com o meu alho socado que já contém sal e com o meu temperinho pinto no lixo. Quem quiser comprar esse tempero, vou deixar no link aí abaixo nos comentários fixados. Aí você se clica no link, vai direto para a loja. Lá eu vendo tempero, vendo pano de prato gigante, vendo canecas, vendo sabonete artesanal e outras coisas mais. A todos vocês que já compraram, gratidão. E a todos vocês que não compraram, gratidão só de estar assistindo meus vídeos. Minha gratidão é imensa a todos vocês, muito obrigada. Então meus amados, vamos ao preparo dessa riqueza? Venham comigo. Aqui eu tenho um coco. E 500 ml de água quente. Aqui eu tenho um coco. Batei por 3 minutos e já temos aqui, ó, o leite de coco natural. Já peneirei o leite de coco e aqui eu tenho o bagaço do coco. Eu não jogo fora, eu vou juntar com outro bagaço que eu tenho na geladeira para fazer farinha de coco, para fazer bolo. Fica um bolo delicioso. Pensa num bolo gostoso que não vai farinha de trigo. É o bolo feito com farinha só do coco. Então eu vou guardar porque aqui em casa não desperdiço nada. E aqui nós temos o leite de coco natural para colocar no frango. Fica muito gostoso. E é com grande satisfação que eu venho compartilhar com vocês. Esses presentes que Deus me dá, essas maravilhas que Ele me dá. E eu só tenho gratidão a Deus por esses presentes abençoados. Cada coisa que eu colho, eu agradeço a Deus por todos esses presentes que Ele me dá todos os dias. Seja de uma florzinha no jardim, até essas riquezas aqui que a gente vai comer. E eu tenho mais, meu povo. As bênçãos não param por aí, não. Vou mostrar para vocês o meu cacho de banana. Meu primeiro cacho de banana abençoado de muitos outros que vai vir. Olha aí, ó. Já estava madurando, eu tirei. Olha que bonita essa banana. É bonita ou não é? É isso aí, meu povo. Ele te planta e Deus abençoa. Tem mais aqui, tem mais ali. Eu despenquei. Tem bastante banana por aqui. Só riqueza. E eu vou preparar um gostoso suco de manga. E eu vou preparar um gostoso suco de manga. E eu vou preparar um gostoso suco de manga. E eu vou preparar um gostoso suco de manga. Olha que riqueza que eu acabei de colher agora há pouco. É muita riqueza. E hoje eu venho compartilhar com vocês essa linda abobrinha abençoada. E eu vou usar só metade dessa abobrinha porque ela é muito grande. E aí eu vou cortar assim em quatro partes. Vou mostrar aqui pra vocês bem de pertinho, ó. Vocês estão vendo aí? Esse negocinho aqui que saiu da abobrinha? Isso aqui é sica. Ó. Isso aqui tudo é sica. Aí eu vou lavar a abobrinha pra tirar. Começando aqui, vou acender o vulcãozinho. Vou colocar um fio de óleo. Esperar aquecer pra colocar o frango. O frango já tá aqui, ó. Tá num cheiro bom, meus amados. Que cheiro bom tá esse frango. Esperar o óleo aquecer pra colocar o frango. Agora eu vou selar o frango. O frango já tá selado. Ó, tá todo seladinho. Agora eu vou colocar uma cebola pequena picadinha. Uma colher de sopa de colorau. Cebola e colorau refogado. Agora eu vou colocar a abobrinha. Vou colocar um bocadinho de tomate. O restante eu vou colocar depois. Coentro. Sal. E o leite de coco natural. E o leite de coco natural. Deixa eu dar uma mexida. Agora eu vou deixar essa riqueza rebolar. Em uma panela, coloque um fio de óleo. Coloque o alho, depois refogue o arroz. Coloque água e sal e põe pra cozinhar. Já está pronto o seu arroz, arroz. Eu quero comer um delicioso arroz. Arroz, arroz, arroz. E olha a situação disso aqui, meus amados. Olha só que bonito tá isso aqui. Vou mostrar aqui bem de pertinho. O caroço soltando. Pra vocês verem a situação dessa riqueza. Olha que bonito que tá. E tá cheirando um cheiro de comida boa. Hum, isso aqui tá bom demais. E é nóis, meu povo. Vou continuar aqui a refogar. A maravilha de arroz. Arroz, 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 arroz. Gente, não gosto que eu canto arroz não. Mas eu canto assim mesmo. A abobrinha vai ficar pronta junto com o frango. Esses frangos de mercado cozinha muito rápido. Então já tá aqui, ó. Ó, prontinho. Eu vou colocar mais um bocadinho de tomate. Tomate bem picadinho. E o coentro. Agora é só servir. E chegou a hora da escola, né, meus amados? Porque se tem pova. Mas pova é pova. E fica um espetáculo. Olha que lindo. Pode repetir aí que o show, o sexo vai ser garantido. Agora eu vou colocar aqui em cima da pia. Pra servir essa riqueza. Vocês estão servidos, meus amados? Vocês querem? Estão concorrendo fazendo aquela de vocês. Porque o meu, ó. Já está ali, ó. Garantido. Eu vou pegar o prato. E vou pegar meu copinho com suquinho de manga. Que tá uma delícia. Já preparei aqui minha comidinha abençoada. E eu só tenho gratidão a Deus por esse alimento. E gratidão a todos vocês por ficar de companhia comigo. Muito obrigada. Estou aqui servindo um suquinho de manga. O caldinho fica assim, ó. Bem grossinho, ó. Muito bom. E o sabor? Nem conto pra vocês. Vocês precisam repetir. Muito bonita, né? Tá bonita e tá gostosa. Olha aí como que ficou. Essa riqueza de frango com abobrinha e leite de coco. Agora é só vocês repetirem na casa de vocês. Estão prontos para decolar? Vem ficar com água na boca, estão? Já já vou colocar aqui um arrozinho, mas primeiro vou fazer aqui as covas da abobrinha com frango. Olha aí, meus amados. Um prato bem bonito, não ficou? Ficou lindo demais. Eu amei. O cheiro, então, do meu povo. Deixa a cozinha toda cheirosa. Olha aqui a abobrinha, como fica cozidinha. Isso aqui tá um sabor, meu povo, que não tem comparação. Fica muito bom. Olha como fica abobrinha, bem cozida, saborosa e molinha, ó. É muita riqueza. É muita gostosura. Pra uma pessoa só. E eu venho compartilhar com vocês, pra vocês repetirem na casa de vocês. O franguinho. Olha. E eu raspei o prato, porque tava muito gostoso. Gente do céu, pensa numa gostosura. É essa abobrinha com leite de coco e frango, meu povo do céu. Vocês vão comer que saia do zainho. Então tá aí pra vocês repetirem essa maravilha. E eu só tenho gratidão a todos vocês por ficar de companhia. Então repete aí que tá muito gostoso. Tenho certeza que vocês vão amar. Repete que a família agradece. E eu só tenho gratidão a todos vocês por ficar de companhia. Muito obrigada. Vai com o meu carinho. Vai com o tamanho do meu amor pro mundo inteiro. Agora eu tenho que partir esses corações, porque eu vou partindo. Eu desejo no fundo dos meus olhos, que vocês todos sejam. Faz assim com as mãozinhas pra consumar. Ah, vencedos. E sejam todos felizes e com o pinto no lixo. Fiquem com o amor de Jesus e com a proteção de Deus. E repete essa riqueza na casa de vocês. Porque com uma riqueza dessa, já dá pra ser feliz, não dá? Dá pra ser muito feliz. Tchau. 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 Tchau.